O comércio vive uma pequena alta nas vendas, segundo anunciou o IBGE. Mas o ar refrigerado e o ventilador se tornam vilões dos preços altos. O comércio do varejo cresceu quase 10% em novembro. E agora, no primeiro mês de 2015, é o calor que deve puxar a inflação e as vendas. A elevação da temperatura fez subir a procura por itens como ventiladores, climatizadores e aparelhos de ar-condicionado. Com a grande procura, o preço dos aparelhos também chegou às alturas. Os refrigeradores estão custando entre R$ 800 e R$ 1.400, os de menor potência. Um aumento de quase 40% no preço dos últimos dois meses.